Se você quer alguém em desconto E você queira dividir um sono Dividir sua vida Dedica-se a canção Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir do mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sempre mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pótreo, que tudo vai dar certo Eba no erro, sou vaqueiro Sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E um ave minha vai fazer o meu Estrela da uva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Eba no erro, sou vaqueiro Sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Eba no erro, sou vaqueiro Sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pode ser Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Alô meu amigo Matuza